Olá, Calouro! Hoje vou fazer um tour pelas paradas de ônibus do Campus JK para você não dormir no ponto neste início de semestre, ok? Como você pode ver, após a subida da serra, a gente chega na entrada principal do Campus JK. Mas aqui não é a primeira parada, viu? Calma, que já já chegamos lá. Pouco depois dessa entrada, você pode dar o sinal para a primeira parada. Puxe a corda ou aperte o botão. O primeiro ponto dá acesso ao pavilhão de aulas 1, pavilhão de auditórios, lanchonete do pavilhão de aulas e aos prédios do ICT e de sistemas. Continuando a rota, você vai sentir um balanço diferente. Mas calma, é só o início do calçamento de pedras, para você se lembrar um pouquinho de diamantina. Brincadeiras à parte, agora você já pode dar o sinal para a próxima parada, o ponto 2. Parando aqui, você chega aos prédios da biblioteca, fisioterapia, nutrição e reitoria. E a praça de serviços, onde você vai fazer seu lanche, tirar xerox. É aqui também a parada para quem tem aula no pavilhão de aulas 3. Enfermagem, farmácia, educação física e medicina. A terceira parada é em frente ao pavilhão de aulas 2. Desce aqui quem tem aulas no pavilhão, ou vai para geologia, agronomia ou zootecnia. Segue o bonde. A quarta parada vem aí. Ela vai te dar acesso à engenharia florestal. Aí vem a rotatória e o trajeto de volta. Na quinta parada, você desce em frente à FII, onde estão os cursos de humanas. Curtiu o rolê? Espero que tenha te ajudado a não se perder no Campo JK. Seja bem-vindo ao UFVJM. Tchau, tchau. Tchau, tchau.